Segundo algumas fontes, os cenários da Last of Us foram inspirados nos Campos Flores do Free Fire. Óbvio, né? Free Fire é referência pra qualquer jogo hoje em dia aí que for lançar, não tem como, cara. Já falei pra vocês uma coisa, quando vocês veem que eu tiver um estúdio foda, vocês podem crer que eu tô... Bala! Que eu tô bala! Entendeu? Quer dizer que eu venci, velho. Olha, esse dia foi porno. Todo mundo já foi porno na vida. Um homem sem chifre é um animal indefeso. Você lembrou daquele dia que sua cabeça doía? Minha cabeça doía, mano. Isso aqui não é uma dor de cabeça, é uma dor meio... Não sei, não sei o que é isso. Parece que eu bati a cabeça, sabe? Parece que, tipo, cunharam a minha cabeça, assim. Eu acho que eu levei chifre, mano. Mole, eu acho que minha vizinha está comendo madeira toda noite. Eu escuto ela falando. Nossa, que pau gostoso. Que isso, cara? Tá louco? Hoje não deu pra penha? Nem insisti, mano. Os jogadores do Brasil de Clash Royale estão muito mordomia. Tem que treinar mais. Mano, aí... Nossa senhora. Meu Deus do céu, velho. Caraca, ele foi... Meu amigo! O que é isso, cara? Ai, ai, que que é isso aí, velho? Hoje tem DBD? Não tem, Biniongios. Hoje vai ser The Last of Us, cara. A gente está quase terminando o game. Preciso terminar The Last of Us primeiro, mano. Não, eu coloquei o Goblin com o Dard errado, hein? Posso ter feito merda? Não, não, não. Não, será que não? Não, não. Agora, você se ferrou. Agora, ele completamente, hein? Mano, eu vou meter esse foguete aqui, velho Por quê? Eu sou insano, né, velho Essa porra não vai passar não, mano Mole, você viu a nova contratação do time brasileiro de Clash Royale Ele parece ser muito bom, não sei se você conhece Ele se chama Dacio Kupamin Porra, esse cara deve ser ótimo, né, velho Esse cara aí deve jogar muito, mano Cara, eu não sei que deck que é Woo! Isso foi muito ruim, hein, esse cara me conhece, cara Isso foi muito ruim, né, velho Vai deixar o garoto assim, free, você que sabe, esse garoto free aí bate Parece que não, mas ele dá aquela... É super ruim, né, velho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô vazando o Elixir pra caralho. Perdi. Eu acho que eu perdi, velho. Não vai dar. Não. Eu perdi. Tchau, tchau, tchau. Não é possível, ficou zoando muito. Ô, dona. Pra ir a princesa é pra dar uma mamada no bambu. Quem nunca? Vai falar que você nunca fez isso. Fala, mole, beliz. Eu sempre acompanho as lives. Dou muita risada. Manda salve. Sou de Valinhos. Puta, você é de Valinhos, mano? Um salve, Alton Perez. Tamo junto. Cara, eu tenho uma história com Valinhos, hein? Que eu não sei até hoje se era homem ou mulher, velho. Complicado, velho. Tem uma história aí. O cara saiu com a mão melhor que a minha, velho. Não é. Vocês pensaram besteira quando eu falei de Valinhos, né, cara? Quer que eu explique? Cara, infelizmente eu vou ter que fazer isso aqui, cara. Não tem muito o que fazer, né? Explica essa história melhor aí, ca-ca-ca-ca. Valeu pra 50. Não, vamos lá. Eu tinha 14 anos, 15. Vai, no máximo. Eu jogava um jogo chamado Metin 2, né? Eu já até falei pra vocês sobre esse jogo. E nesse jogo, eu conheci uma menina. Chamada Morte Feio. Morte Feio. Aí, beleza. Aí, pá, na tranquilidade. A gente dividiu e dava pra casar no jogo e tal. Tá ligado? Ó, caralho. Pera aí. Eu tô puto que eu coloquei o teu inferno aqui. Agora eu me fodi de verdade. Então, daí a menina chamada Morte Feio, pá, no jogo, né? E... Deixa eu terminar essa partida. Eu não tô conseguindo raciocinar aqui porque tá... Tá um pouco complicado. Eu não tô conseguindo raciocinar aqui. Eu não tô conseguindo raciocinar aqui. Eu não tô conseguindo raciocinar aqui. Eita! Acabou velho. Acabou, ele me impressionou mais aqui. Normalmente, tem foguete nessa porra. Não contei as cartas, mas acho que ele tem foguete. Então, tava lá jogando o Mate 2, pá, não sei o que, né, aí eu conheci essa menina Mortifei, né, na época era MSN, a menina só tinha uma foto, né, tudo bem, né, a gente acredita, né, aí o microfone tava quebrado e tal, né, tem essas coisas aí, né, a gente casou no jogo, tudo e pá, eu passei minha conta pra ela, ela passou a conta dela pra mim, pá, aí depois de alguns dias, vamos dizer, né, tentei entrar na minha conta, a senha tava incorreta? Não, não tava incorreta, eu simplesmente entrei na minha conta e não tinha porra mais nenhuma de item nenhum. Aí eu tentei entrar na conta dela e dava a senha incorreta. Uau, me fodi, né, por incrível que pareça, ela dizia que o nome dela era Letícia, não sei se é um sinal, né, aí depois de um tempo, eu conheci um amigo meu, que é amigo meu até hoje, só que eu nunca vi ele pessoalmente, a gente é amigo virtualmente há mais de 10 anos, aí a gente passou a conta um pro outro, se ajudou no game e foi top 1 do jogo, olha só. Tchau, tchau.